Meu Deus, tem que ir pra DP, ó. Ah, não. Vai tomar no cu, cara. Bora, 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 bora. Não, eu tentei ver se dá pra sair rápido. Não dá. Entendeu? Jamal, tu colou que horas hoje? Caralho! Sem voz! Que isso? Meimal, meimal. Ou você botou o microfone no cu, ou você levantou e botou o cu no...